Na última parte a gente tinha ido ali no Vortex, mas aparentemente ter vindo aqui foi um erro, porque agora a facção do Nakari me odeia. Finalmente não errei o nome dele falando pela primeira vez. Mas a gente conseguiu pegar aqui a bigorna do Val, que é muito bom pra gente. E talvez a gente vá pro Lottern aqui pra pegar também esse capital, que é muito bom pra gente. Antes que algum dos caras aqui pegue, né? Mas vamos na ordem aqui. Primeiro o Rakkart, que estava indo para onde o Rakkart? A gente estava indo batendo os caras de Skeg, né? Você alcança aquele cara ali, o Ragnar? Alcança, né? Depois que ele está em marcha então, vamos lá pegar ele. Olá, Ragnar. Tchau, Ragnar. Minhas beças vão provar. Dragão, Master. Perfeito. Mais arpias. Rakkart é o Supremo. Rakkart é o Supremo. Bate antes o Rakkart. Sadista... Tem mais três pontos pra colocar, né? Velocidade é uma boa pra você ficar bem rapidinho. E velocidade? Empreitada rápida. Se os inimigos não podem ver, não podem acertar. Se os inimigos não podem ver, não podem sobreviver. A Maga vai colocar o ponto sozinho depois. Vamos vindo pra... Será que eu devo botar dentro desse cara aqui? A Maga vai colocar o Ragnar? É, acho que eles que devastaram o Lothar. Eles gostam da gente. Pelo menos momentaneamente ainda. Bandoleiros... Eu não vou me acertar com esses caras agora, não. Sinceramente... Não tem porquê. Vamos ir pra Lothar na boa ali. O Lothar não tá planejando pegar o momento. Bigorna do Val. Vamos colocar a ordem pública. Tarket. A gente tá indo pra essa cidade ali, né? Mas o outro cara ainda tá mais perto. Preparando o sangue. Tarket. O coração falado, profissional. Sim. Fim. Tarket. Vim. Fim. Eu acho que vou descer você de novo por que a gente vai precisar brigar com o Kairos logo menos. A ordem pública já tá caindo de novo. Ele já tá vir aqui com o Exército Full de novo pro Circa da gente. E no próximo turno ele pode declarar guerra em cima da gente. Então ele provavelmente está vindo com esse exército agora, para quando chegar mais perto ele poder atacar. O que eu posso fazer aqui? O que esses caras aqui tiram para mim? Deixa eu pegar uma... Talvez mais duas artilharias aqui para a gente conseguir bombardear a facção dos caras. Talvez mais fantaria para a gente ir para cima deles. Infantaria mais rápido que as irmãs da aniquilação, né? Vou pegar duas delas então. A Catilina estava recrutando ali, né? Vamos ver o que você pode recrutar mais que a gente ganha mais pontos com a West Wind aqui. Dá para pegar mais Swashbucklers. Peguei essa... A gente tinha vindo aqui bater uns caras de... Albion, né? Então eu tenho que decabeçar o mar todo aí. Vambora! Primeiro vai esse cara aqui na frente. A gente pode desembarcar na própria dos espectros ali. Siga as vozes! Vambora! Vambora! Temos um negócio. Capazes-se do mar. Vambora! 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 Lá! Você vai desembarcar aqui pra gente ver o que está acontecendo na ilha, mas deixe de descer. Não, não, espere, espere! Hi, Beastmaster! Você que ainda não está full, pode pegar uns lança setas. Vai chegar bombardeando na batalha. A gente vai melhorar mais esses exércitos aí, só pra ele chegar full na batalha. Tá, quem que falta? Velysion. Velysion, você... Estava indo pra perto aqui do Kairos também, né? Vem pra cá. Marcelo, a gente vai subir pra cá. Pra assustar o clã Pestlis que está descendo aqui com o barquinho. E aí, Matheus, boa tarde. Você... Pode descer pra cá também. Com os títulos! Mestre de Nagaroth, no movimento! Eu já mexi, perfeito. Agora, onde podemos melhorar coisas? Pode colocar uma muralha aqui. Coloca uma estrada aqui também. Eu acho que é isso. O que dá pra fazer aqui? É, não vou ter dinheiro pra fazer a caça. Faço no começo do próximo turno. Ou isso falou um fato, impérios imortais é mais leve que a campanha dos reinos? Mas é mesmo. Você vai pagar o preço para sua insolência. Ela veio agora que era. Tava demorando, né? Mas já sabia que ia vir. E junto com essa guerra que ele puxou, vai vir tanto o Flagello de Kainer, quanto o Safrae, quanto o Vagabundos e o Inververfront. Basicamente, todo mundo que a gente tá tendo contato agora. E ainda tem o Kairos aqui embaixo, que vai ser outra diversão pro nosso lado. Peraí que eu não tinha aliança ainda com a Moraph, não consegui fazer. A Moraph ajudar a gente a ser maravilhoso. Poxa, tá indo aonde? Vai sair do mapa? Ah, tá. Tá quase saindo do mapa. Os Lanesh é complicado porque ele faz muito vassalo rápido. Tem que fazer outro exército lá perto agora de Karondkarr. Pra mandar aqui pro Vortus. Porque os outros 4 que eu tenho ali em cima, ele já tá indo pra atacar a Albion. Que era o nosso único inimigo até então. E aí Espero que eu ganho nada aqui. Ok, bom que eu já mato esse exército já que ele voltou pra cá. Provavelmente vai jogar todos os prochs avistados, tá indo pra ele ir atrás do direito. A estátua, isso aqui a gente já viu desse evento. Vamos derrubar a estátua. Vai acabar com o mesmo item que dá. Bom, Safri morreu, menos um vassalo de Slaanesh. Instrumento de guerra. Músculos, carne e esqueleto. Tudo isso pode ser aperfeiçoado para alcançar o máximo de violência. Líder dos recrutos mais dois para guarda-neve de Nagarondi e para carrasco de Harganeth. Mas quem já viu, deixa eu fazer um ritual de caça aqui. Eu vou querer... Deixa eu ver. Serp. Dragão negro. Esse aqui para mim é o melhor, porque tem mais chance de ir coisa. Quatro rolagens de dados que você vai basicamente. Aqui é uma única rolagem, aqui é três rolagens, aqui é quatro, então aqui é três também. E aqui é três. Então é melhor sempre fazer esse daqui, não tem como. E olha, eu não vi nada. E olha, eu não vi nada. Estou preparado para o Slaanesh. Uau. Perfeito. Submite para mim. Ok, Akkart. Esse carinha aqui, eu acho que ele está indo embora. Ele não tem força para atacar a gente. Então vamos voltar ao nosso estado original aqui. Acabando o oceano. Acabando o comando. Acho que eu não tenho cara de quem curte carnaval, né, Waisquirt? Cruel, Dreadlord. For Nagaroth. Eu coloco esse lugar. Ótimo, continua descendo. Esse cara tem que desembarcar sem o jeito para encher o saco aqui, óh. Não tem jeito. Mágica. Os verdes falam para mim. Eu admiro sua escuridão. O Cavalão Verde da Baritona está fazendo aqui, gente. Pronto para se avançar. Muito bem. Para o peito! O que é o verdadeiro poder? O poder limitado! O que é agora? Eu acredito que o que está fazendo. Os portos aqui, os lanets, enquanto ele está se preparando para atacar a gente ainda, mesmo. Não, não, você está brincando comigo. Você só pode estar brincando comigo, que o Zelf vai rolar a cabeça o mar inteiro para atacar a gente. Inocente, futile. Mais essa agora. Vamos chamar mais um aqui, o Furium. Era só o que faltava na minha vida. A Cidade do Fogo tem que ser um fogo. O Fogo do Fogo tem que ser um fogo. O Fogo do Fogo do Fogo. Minhas criaturas olham a incertidência nesta forma. Você pode continuar bem aqui para baixo. Aqui a gente vai atacar esse maluco aqui. O fim vem! Mostra a sua natureza! Grandeiro do Lamento. Causar medo e pavor. Pode ser, pode ser. O ataque desse pedaçador também é bom. Dá para a humanidade depois. Regeneração, armadura. Afinal você usa vestimenta de dragão. Vamos fingir que tem propriedades mágicas e por isso você consegue regenerar. Precisamos de uma arma decente para isso aí. Grandeiro do Lamento é a mesma que eu tinha pegado. Tem cinza aqui para fundir. Pode fundir esses dois aqui. Cano duplo, forças de projeto não me ajuda em nada. O tomado do Crepúsculo. Esse tipo de bronze é bom, não quero fundir ele. É, só sobrou umas armas bosta para mim aqui. Será que você vai ter das sombras mesmo por hora? Que é o que tem aí de interessante. E talismã a gente vai de... Acho que é a Coroa do Ferro Negro. Porque ela aumenta a aura, aumenta o efeito de liderança, a existência feitiço e a existência global. Os auxiliares eu acho que a gente pode colocar para você. A emissária é bom, aumenta a relação com a galera. Supervisor também é útil e agora sim se está equipado devidamente. A gente vai de 80 itens aí no boleto do mundo, porque senão a gente vai ficar aqui um bom tempo. Mas se alguém tiver curiosidade depois e quiser ler no vídeo, é só pausar. Eu leio quando é um item ou outro, mas tem 8 itens no dado. Tá, esse ataque que causa medo ou pavor, põe para uma guarda nele de Nagarondi, porque esses aqui já causam medo. E se a gente está na navalha, pode colocar para outra. Vamo lá. Vamo lá. Ok, deixa eu ver para onde eu vou bater nessa galera. Pode ser daqui mesmo velho. E caçar muitos monstros com essas carruagens do Plagelo para valer apenas. Acho que aqui eu tenho. Eu tenho excluído o Plagelo. Eu tenho excluído o Plagelo. Descubriado. Eu tenho excluído o Plagelo. Vamos para o Plagelo. O Plagelo está chegando. Pelo menos. Vai! Essa parte parece que não é ruim. Os frios. Estão felizes para a batalha. Estou assistindo o filme do Homem-Formiga. Na verdade é sobre um mangá. Mangá. Estou assistindo e achei uma merda. Cara, não vou ver o filme da Marvel por um bom tempo. Já enjoou. Já enjoou. Já enjoou e estão todos ruins ultimamente. Especialmente. Mais! Vai! Eu estou a level 3 aqui, né? Minha dor! Construção e neblina também não é, textura não é, iluminação, eu acho que é iluminação. Depois eu aumento de novo, só para ver se eu ajudo um pouquinho nessa chuva que está fora. Eu acho que é isso. Não parece ter mudado nada na verdade, enfim. Chuva estranha? Chuva estranha! Vai lá! Chuva estranha! 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 Mãe do Mundo! O Mundo! O Mundo! A Cidade dos Vos! O Mundo! O Mundo! O Mundo! O Mundo! O Mundo! O Mundo! A Cidade dos Vos! O Mundo! Destrói! A Cidade dos Vos! A Cidade dos Vos! Esse cara dá pra gente pegar aqui, ó. Que tá sozinho. Slash! Kill! Não sobreviventes! A Cidade dos Vos! A Cidade dos Vos! Hum... Sozinho mais ou menos, né? Parece o Troll escondidinho agora. A Cidade dos Vos! É só daí você que já apanha pra caramba. É atépertamente apanhado tantos. Só enfrentando um monstro grande. Glória de cor de duas armas e vai para cima o embaçador. Acho que eu posso pegar outro carro de flagela para focar o troco. O que é que eles não correram? Hatton! 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 Prontos! Hatton! Hatton! Nagarath ataca! Júlia! Mestre de Mestre! DASH! Mestre de Mestre! Destrua! Minha defesa! Com plenso! Nouros! 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 Dark Elves! Os fracos! Próximo! Para o rei! Agora, Mercia! Matem tudo! Próximo! Próximo! Trope de arrego! Forte! Estamos prontos! Próximo! Parece que agora a chuva parou do nada. Agora vai no normal. Perfeito. Então, vamos jogar uma conduíte... aqui. Forte! Sacro! Próximo! 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 Os fracos! Os fracos! Terra e a morte! Enfim-los! Estão morrendo! Próximo! Nós entendemos! Terra e a morte! Ordem! Entendido! Próximo! Chariots! Um! O chão! É um! O chão! O chão! O chão! O chão! O chão! Não desculpe! Minha mão... O chão! O chão! O chão! O Messias! O mestre! Os caras emocionais, só acelera esse barquinho aí, vocês morrem Tranquilo 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 Estamos prontos Os caras emocionais Os caras Drukki Não dá pra não, senão é um anti-grande corpo a corpo Ainda para o murder Drukki, matem todos Os caras emocionais, os guerreiros de porno dele Dagaroth Drukki Drukki Estão ansiosos para a batalha Vamos Drukki Desenvolvindo o caos Pela Ainda para o caos Ainda para o caos Corte Corte Lá Deve Lá Corte Os caras Lascais Elas Voltando à perseguição. Está o trânsito, está o acidente. Eu acho que essa carruagem para ela ficar mais sinistra não tinha que ser cavalo nela. Cavalo para uma carruagem que é feita para caçar monstro eu acho que é tipo... Muito normalzinho, mas se não fosse... Espera aí, deixa eu voltar ao status que estava aqui. Ok, vamos pegar aqui... Ocupar só. Opa, mais uma serpigiada, obrigado. Aqui gostamos de serpigiada. Se você insistir... Quatro de guarda-meira. Eu buffo tudo. Almirante Marcelo. Senhor Scroo que está ali no limiar do nosso alcance. Vamos passar aqui para pegar esse negócio antes. Senhor Scroo que está ali para algum lugar. Eu admiro a sua escuridão. Eu admiro a sua escuridão. Ah! Senhor Scroo que está com menos roupa é o Senhor das Feras aqui. O Senhor do Carnaval. Então... Alendor, o Senhor do Carnaval. Então, Alendor, o Senhor... Do Carnaval. O pessoal que vai ver isso depois de se estar gravando isso no final de semana do Carnaval então... Não se confundam. Alendor, o Senhor do Carnaval. Alendor, o Senhor do Carnaval. Não tenho mil dinheiros ainda para gastar. Itza! Essa reposição de baixo para todos os exércitos é muito bom. Não sei porque eu não fiz isso ainda. Vou juntar o dinheiro e fazer depois. Tem uma província que está sem... Ah, tá. Sem decreto, com certeza é essa. Sem decreto, com certeza é essa. No próximo turno, fazer um marco de Itza para a gente ganhar essa reposição. Amigos, só vítimas! Eu nem aprendi a fazer isso no curso. Fonte de luz calculada. Entancável que o Ulfric não tem bônus de gente grande. O cara vive metendo espeito em ouro de gigante. É, o Ulfric na verdade é conhecido por ser duelista, não matador de monstros. Então a gente tinha que ganhar bônus para lutar contra quem é sem ouro. Talvez um bônus novo, além de infantaria ou... Antigrande. Um bônus único para brigar com o senhor. Sei lá. É, o cara desceu aqui, era esperado. A gente até acha que ele ia declarar ganhando esse turno. Tem uma facção de elfos negros que aparece aqui quando você joga com o Tyrion. Esqueci o nome dela, acho que é Culto do Excesso. Se aparecer para liberar eles aqui, eu vou liberar. Porque esse vórtice aqui, meu amigo, está condenado. Você vai querer morrer, queridos! O seu chão, meu amigo, tem que ter que fazer. Vai pedir paz, né? Amiga, não existe paz enquanto você tiver que alencar com esse cara aqui. Não existe. Não adianta você pedir. O que foi o exército deles? Ai, boa dor Cara, ainda estou achando intancável que os elfos estão atravessando o mar pra brigar com a gente, de verdade Cara, isso é um negócio surreal, velho Os caras saem de Ateoloren pra atravessar um oceano pra atacar a gente, isso é incrível Olha aí, três exércitos Deve ter mais vindo, eles estão vindo com todos, aparentemente Vem da alcance Se vira pra atacar de novo Vão devolver o carinho com duas arcas negras e dois stacks Ainda tem mais esse aqui agora Ainda tem mais esse aqui agora Meu Deus Pode recuar também Eu vou caçar tudo isso aqui, pode voltar A gente vai caçar todo mundo que está aqui Se tiver sobrar gente pra brigar com tudo isso aqui, eu não sei, mas a gente vai tentar Eu vou caçar tudo isso aqui, eu vou caçar todo mundo que está aqui Não, o Ulfric ele não viaja ao mundo Pra ir pra caçar criatura Tá confundindo a história do cara aí O Ulfric viaja ao mundo duelando com os senhores Procurando um desafio pra ele Ele não caça monstros Ele pode matar monstros, com certeza Mas ele existe pra duelar contra os senhores Não é a toa que ele tem a maldição de saber Falar todos os idiomas aí Pra duelar com cada um deles Desafiando o próprio idioma Sim, é uma maldição dada pelos deuses do caos Nossa campanha é Tyrion, sei lá, não acabei nem essa Você vai ver o meu grande Se procurando criaturas fresas Muito bem Estreitos de Lotern, certamente é um caminho traiçoeiro, mas logo depois está o porto seguro para todos que conseguem atravessá-lo Olha, de seguro, acho que não pode dizer muita coisa aqui não Segura é uma palavra que não define o Vorace nesse momento Seguro é uma palavra que não define o Vorace nesse momento Olá, mestre! Relatado Por favor, acho que eu acho que não sei o que é sua Acho que eu estou fazendo o curso de equipamento aqui em baixo Era em Oxe InX, Oxe O Vorace do Grat Acho que eu devo dar uma passadinha aqui A Senhora do Tempo Em justo tempo Será que eu vou olhar o nosso um deles desse cara antes da gente poder seguir viagem? O poder do Grão-Limitado! O poder do Grão-Limitado! Poder do limite! Espere, espere, detenha a contagem. Preciso do seu exército full e funcional para brigar com o Kairos. Preciso das provocações! Preciso do Grung! Tá aqui agora que vai ser a pancada, velho. O que é que todos vocês quiserem a vitroção de mim? Vocês são os bote todos. Dreador de Nagaroth. Setem-se as sails. Black-hearted Dreador. Eu vou deixar a arca atacar. Agora é briga de auras aqui, velho. Eu só vim aqui quietinho atacar Albion. Vocês tinham que vim aqui se meter, velho. Tá com saudade que a campanha de vocês acabou, foi? Sem desculpa! Pode controlar esse daqui também e eu controlo com os outros dois. Quem tem bastante carruagem vão precisar usá-las. Vamos lá para este inferno. O que será esta batalha, velho? Só tem 897 arqueiros aqui na batalha. Ok, tá de boa. Tá, a gente vai ficar desse lado aqui então. Ele tá postando essas artilharias daqui pra lá. Vai ser meio de complicado aqui, né? Elas são lentas. Mas a gente vai fazer isso. O artilharias, o mestrado... Nagarothi, Corsair Hagboas. Vim aqui! Corsairs! Então, bora lá! Cartilharia, eu quero que vocês fiquem aqui. Você pode ficar aqui, aqui, aqui e aqui. Exquisito! Olha, dá pra eu ter seis tiros, tem duas jacanegas em jogo aqui, velho. Sacanagem, jogo. Meu Deus, que inferno de batalha. Ai, caralho, você começou um inferno de jogar, velho. Já estou perdido e nem comei sua briga ainda. É muita gente, eu não gosto de controlar duas vezes pra fazer certo. Mas tem quatro, então. Orwell! Blackguards! Dark Elves! On to slaughter! Onward to murder! True King! Onward! Halt-throwers! Viva Drapera! Fique na batalha! Ativante! Ativante, Drouki! Três! Duelers de morte! Alessandra cumprindo! Drouki, cumprindo! É, meu povo não me arrependi de ter dado contra a máquina. Não vai suicidar as arpias nos primeiros minutos da batalha. Drouki, cumprindo! Drouki, cumprindo! Corsair Hadbones! Cumprindo! 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 Você sabe que ainda tem o exército do Ufk pra matar depois disso? Cumprindo! 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 Estou esperando! Elves escutados! Prontos prontos! Carnagem está esperando! Carriotes! Enfim! Sofrer por todos! Para a destruição! Calma! Estamos prontos! Boa máquina! Aí você me quebra! Jogou um exército sem formação nenhuma mesmo! Abraço! Caraca! Vamos para cima então! Carriotes! 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 Nosos pedidos estão em trabalho! Carriotes na morte! Carriotes! 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 E aí, vamos lá. A morte está chegando! Força! Acho que ele está certo, Jardim. Não precisa dar muito pra não. Vamos! Batalha pronta! A morte está chegando! Sem sobreviventes! Esclare-os! Com prazer! Para destruição! Faça-os morrer! Sem sobreviventes! Slash! Matem! Vamos lá, carruagens! Nós acalamos a destruição gloriosa! Morte-os morrer! Vamos sair! Vamos lá! Morte-os se espera! Ficou-os para a batalha! A morte vai fluir! Estamos morrendo para quê? Vamos! Estamos morrendo para a guarda perpétua de escudo? Está certo então! Com eu! Para este escuro escuro! Vamos! Para! Morte-os! Estirada! O que? No месте! Vamos! Com licensão! Àussa! ��? suas rivalações! Eu tenho 3 de vocês em cada, acho que é suficiente. As regras vão! Grookey! Atacar! Mortar, fracos! Vidra-Kira! Como você disse, chariões! Cuidado! Eu tenho uma cavaleira de cavaleiros selvagens! Caldo-bloodos! Com prazer! Esses caras não morreram ainda. Arqueiros não querem atirar nele. Obrigado, arqueiros! Arqueiros não querem atirar nele. Obrigado, arqueiros! Arqueiros não querem atirar nele! Vou aproximar mais artilharia aqui. Aqui... os arqueiros... Adeus música! Não tem nem como tudo isso aqui de gente! O PC explode! Atenção já está pronta! Corsairs! Estamos prontos! Atenção! 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 Acho que aqui tornou uma coisa bacana! É só pegar um alvo, atira... Vocês vão me deixar muito felizes! Eu tenho só um pouquinho ainda que falta... Chariotes! O hoste do mercilês! Com haste! Chariotes! Faz eles morrer! Uta tudo! Atenção! 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 Nossa! Você jogou uma feiticeira suprema para tirar x1 como um homem árvore! É sério máquina! É sério mesmo! Incrível! Pux! Pux... Pux... Pux! Pux... 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 Puxo! For as ossias do... Puxo! 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 Atenção! Inscreva-se! Beastmaster! Dark Elves! Corsair and Bolt! Advance Krookie! Bolt throwers! Dark Sharks! Carnage awaits! Drukki, forward! Going! Onward to murder! Without question! Bolt throwers! For your command! Cold blooded killers! To destruction! To destruction! Slash kill! Kill! Overwhelmed! We cleanse! Our allies flee! Corsair and Bolt! Our allies are chariots! Oh! Sai daí de novo! Death is coming! Corsair! 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 Kill them! heard! No mercy! Corsair! Die weaklings! A batalha está pronta, avançar, Struki! Vamos sair! Veja o poder! Satan morto! A carnage espera! Onde? Chariots! Não, Khorta! Volta! Destrua! Drakira! Corte! Sabe-lhes! Por minha espécie! Imediatamente! Sabe-lhes! Sobrou! Olha, eu espero que ele não tenha matado minha feiticeira, porque eu vi que ele... Tem que jogar o feiticeiro para tirar x1 com uma em árvore! A máquina nunca faria esse tipo de coisa se você estiver jogando contra ela! E você dá uma unidade na mão dela e ela fala, agora eu vou me matar! Que o outro senhor está vendo que está vivo aqui ainda! Então, tudo de boa! A feiticeira vê que ela fugiu! Só espero que tenha fugido de verdade! Então, o outro, está vivo! Tchau! 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 Só tem dois aqui, então acho que acabou, tô sem ideia a luz aqui, peraí, ok, vamos ver as baixas, tô até com medo de descer o mouse, tá, o nosso senhor tá vivo, importante, perdemos uma sombra, nossa maga quase foi de Columbus e Babes, perdemos uma carruagem e um Corsair aqui, até que tá ok velho, vamos pegar a posição aqui, um afundou, dois afundou, o outro correu, rebel em esta glória de slaughter, desculpe! E aí, esses dois barquinhos, sete as sails, Dread Lord of the Druki, high beastmaster, over the waves, Lord of the Black Court, ataca com esse cara aqui, pra onde a gente vai correr? Minha gloriosa vitória! Aí, aproxima desse cara aqui! A gente vai crescer mais rápido! Tyrantes de Nagaroth! Double-tie! Seja, perdoe-te! Fechado por todos! Encontestem os horários! Vamos lá lutar, pra não perder as unidades aqui, porque a gente tá num território meio hostil aqui, velho! Ok... Tá, esses aqui eu vou tentar evitar de usar eles, porque eles já estão bem machucados. E eu gostei de esperar chegar as artilharias, pra não precisar bem machucar meu exército, de preferência. Ah, medo! Exército! Não medo! Bloodlust! Ah, essa mãe tá na carruagem então? Junto seu grupo! Drukki! Drukki! Vamos dar uma passeada pra cá, acelera até chegar os reforços aí! De preferência é um que me entrega a artilharia, gente! Manda aí! Facção da safadeza? Minha facção da safadeza é o culto do prazer, velho! A minha é caça-ferra! A minha é caça-ferra! Filho da puta inteligente! Opa, opa, opa! O cara tá aguardando pra cá! Calma! corretivo! Ah, esse é?" Ah, jogo, me manda artilharia, cara, não manda seu reforço aí, não!" Blackguards! Tudo o seguinte, vou mandar esse cara aqui embora. Todos que estão machucados vão mandar embora, porque aí vai abrir o slot pra nós, eles vão vir, descer! Drukki! Durgleiros mortos! Vamos voltar! O poder escuro! Estamos prontos! Volvemos um tempo! Sem comparação! Nagarothi! Nagarothi! Volvemos um tempo! Podem voltar! Podem voltar! Ir da artilharia! Vamos voltar! O poder escuro! Apenas sua armadura! Agarothi! Descobre! Descobre! Prontos! Drohki! Vamos voltar! Chains! Drohki! Faça essa dor! Apenas sua armadura! Morro escuro! Drohki! Descobre! Descobre! Chains! Doberto! O que é o que é? 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 Acredita e confundrem! Cinco brancos! Queensmes! Chains! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carnaval espera para destruir os inimigos. Volte! Eu já pedi pra você correr, mas tá bom, corre aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso é feito. Procurador de morte. Vamos lá, vamos lá. Corsair Handbolt. Vamos lá para o murder. Cold-blooded Chips. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enfim para o King. Dark Hell. Advancing. With your... We are ready. By Dracira. Kill them! In your death. Back! Understood. We understand. By your command. As you say. Battle ready. Murder awaits. Chariots. 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 It is done. Blood will flow. Going. Bolt throwers. The merciless host. No mercy. The merciless. We are ready. Advanced targets. Through your arms. The merciless. Cold-blooded killers. Massacre them. The merciless. The merciless. The merciless. Se os lusores estão machucados, pode-se não ligar com ninguém aqui em cima. Bom, é a segunda vez que a gente está atacando ele, então não precisa perseguir ninguém.